Levantamento, foi passando o Marcel, recuou, batida, em cima, tentou, gol! Entre ele e a bola, bola pra área, o desvinho, gol! Movimentação ali dentro da área do Aurora, bola pro alto, no alto ali pro Grêmio Briga, e o chute no canto! Per camisa número 5! Gol! Do Alex pro Túlio, do Túlio lá pro lado esquerdo, o Heber dominou, pé esquerdo puxou pro direito, a batida! Escanteio, mais uma comprensa, cabeçada! Gol! Pra equipe do Grêmio, o placar é de 1 a 0 pro Cruzeiro, gol marcado no primeiro tempo de pênalti, bola levantada, desvinho! Gol! E aí o Heber arrancando, com categoria, o Heber, bate em 8! O Checo bate a palma, a bola por cima, Heber, é rede! Gol! Checo veio bola pra área, tocou de cabeça! Heber! Checo veio bola pra área, tocou de cabeça! 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 Obrigado.